Olha a galera descendo ai ó Na hora né Eu já tomei um monte de capote já Tá nevando muito aqui Muito, muito, muito É demais Deixa fácil Não é não Tira essa peça Caramposa Essa porra dessa soca aqui é grande pra caralho Olha como eu to Só não da pra filmar da hora que ta muito frio Nossa Puxa ou vai vir? Eu acho que é puxa, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Agora eu acho que...